Vídeo do Save Manual sobre Cuphead Pra quem não sabe, Cuphead é o único jogo que eu tenho platinado E um dos primeiros vídeos que eu vi do Save Manual foi exatamente Cuphead Ele ajudou muito na minha platina, barão Aliás, ele tem vídeo de platina? Eu nem lembro se ele tem vídeo de platina não Mas é porque eu via como é que os cabos derrotavam os boys mais fácil Pra pegar uma macete que eu não matava os boys Nesse vídeo eu vou jogar Cuphead, mas com um mod que adiciona uma dificuldade maior ainda Gel? Pro jogo Jepta, pegue Jeffs com mais vidas, com golpes diferentes E eu sofrendo pra passar a primeira ilha NÃO Pra quem não viu eu coloquei lá na comunidade né Que a gente vai jogar aqui E aqui eu estou com gel mode Ó que doideira né, eles adicionaram activments aqui na tela Igual o do Switch Legal, legal, legal Dessa forma aqui, eles só aparecem no Switch Pô, muito bom né E agora tem a opção de timer Speed Run Vou deixar ligado o timer Eita Olha só as diferenças ali ó Legal Vamos logo tentar pegar... Tiro rosto, tiro vermelho, né? Pô, simplesmente os melhores... Ele zera? Não, acho que ele só passa primeiro a ele. É verdade. A essa altura acho que todo mundo já sabe disso. Como faz um tempo que eu jogo Cuphead, então... Algumas coisas... O cara tá jogando. Eles tão meio enferrujadas. O cara joga, hein? O cara joga. Olha lá, toma ali. No mais fácil. Todo errado, todo torto. Não tem problema. Destruiu logo esse bagulho aqui. Na versão inicial do jogo tem um bug que se você for muito rápido ali, você acaba tomando dano, velho. É muito triste. Que? Beleza. Pô, legal o resultado. Faz, 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 faz. Bom, a fase inicial, eu não senti que mudou nada. Pra mim foi a mesma fase. Oito moedas, tô com o dinheiro certinho. Bora comprar logo as melhores armas. O inteiro vermelho. Comprar com o bugzinho aqui, né? Eu gosto muito do inteiro vermelho. O cabe é bom, o cabe é bom. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem simples, regular, expert e... E gel. Gel. Vamos ver se vai mudar muito. Eu vou tentar usar as mesmas estratégias que eu... Calma aí, calma aí. Caraca, a batata... Tá muito rápido, né? Nossa senhora, a batata tá mudando muito rápido. Tá muito rápido. Pelo que eu tô percebendo também... Ah, demora. Eles tão com mais vida. Olha, não morre. Caraca, velho. Eu tenho que desviar direitinho. Não tô conseguindo acertar direito. Não morre, velho. Mano, o cara tá dois minutos. Não tô mandando, ela não... Ah, não, é do... Ah, tá. É pra speedrun. Não tô mandando. Mano, é infinito. Nossa, finalmente. Eu já vou ter que ficar ligado. Foi um minuto, só essa bicha. Que se eu... Se eu... Como é que fala? Se eu tomar dano de graça, ferrou. Porque os bichos têm muita vida. Nossa, as lágrimas estão caindo muito rápidas. Eu tô muito atento. Você joga bem pra acerte, pô. Eu decidi não atirar pra baixo aqui, na cebola, com tiro roxo. Porque como essa é a versão da DLC, eles corrigiram o bug, né? Então, tanto faz. Mas ainda dá pra fazer a troca com a leva, né? Que eu vou tentar fazer aqui é o máximo pra destruir. Bom, vamos ver. Caraca, velho. Instantâneo o bagulho. Nossa. Calma aí, pô. Vai morrer, vai morrer. Tá, eu tenho que tomar cuidado, então. Na hora que ele mudar de fase, eu já vou... Tá, pô. Aí, mano. Tá rápido, né? Morreu. Morreu. Calma, calma. Beleza. Especial. Ah, tá, é só eu trocar bem rápido pro outro lado, quando ele começar a atirar. Pra cá, pra cá. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Pra cá. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Estou a cenourinha. Beleza, especial. Uh! Caralho. Sem morrer. Foi rápido, mano. Quanto tempo levou essa luta? Dois minutos. Normalmente, essa luta, ela leva 39 segundos. Tá, porra. Ou seja, os chapões estão com muita vida, velho. Caraca. Eu não teria paciência, não. Gostei disso, velho. Tem uma rapaziada que joga isso aqui e sai... De jeito... Ah, e demora muito nos boys. Esse mod é muito... Ave Maria. Muito legal. E mudou um pouco a minha experiência de jogar Cuphead. Inclusive, alguns de vocês perguntam de onde eu pego os mods que uso aqui nos vídeos. E bom, pra quem não conhece, eu procuro mods nos sites Game Banana e Nexus Mods. O único problema é que a conexão, às vezes, com esses sites é bem lenta. Lenta se você não tiver utilizando uma VPN de... Oh, caba, mano. Vai, usa o Twitter aí pra tu ver. Tem duas bandeiras, ó. Tem uma bandeira aqui, ó. Ah, eu também entendi. Também, ó. Ué. Que loucura é essa? E dá pra ir? Bom, aparece duas bandeiras, né? Vamos ver o sapo. O sapo... Ah, deve ser do mod. A bandeira normal e a do mod gel. O pet já é chato. Se ele tiver com mais vida ainda... Bom, vamos tentar fazer já um bugzinho aqui. Pra dar muito dano, né? Bom, eu falei que não ia tirar pra baixo, né? Mas aqui... Ih, caramba. Mas não tinha resumido? Resumido não. Tô de volta. Me chamaram no meio da gravação, cara. Não tinha... Tá, agora eu tá em tempo. É bastante mais danada. Do tiro no chão? Me distanciar, porque eu não sei como é que tá. Ele vai mandar os dois ao mesmo tempo, né? Pô, droga. Ali eu fui desatento. Vacilei. Não precisava de clara esse dano. Era melhor até... A gente tentei trocar ali. Não deu certo, vocês viram? Perdi o dano. Beleza. Era melhor ter reiniciado, né? Mas eu não sei. Talvez seja só a impressão minha. Vou mandar bastante tiro nele aqui. Deixa eu acertar os dois aqui. Dois. Bom, ele deve ter tomado bastante dano. Com certeza. Os golpes, assim, nesse chefão, eles não estão muito diferentes do que é no expert, não. Talvez esteja só com mais vida, né? Ah, não. Tá mais rápido. Até agora eu não vi nada de muito diferente, não. Tá mais rápido nesse tiro, não? Eu vou dar o máximo de dano que eu posso. Esse ventiladorzinho, desse jeito aqui, é um saco, né? Com o Hadouken ao mesmo tempo, mas... Dá pra manejar nessa fase ele... Eu acho que essas luvinhas tomam rápido, mas um pouquinho. Com dano, né? Então eu só vou guardar aqui o tiro. Bom, vamos ver. Caraca, muita moeda. Joga moeda pra caralho. Ih, aí vacilou, hein? Que isso? Não sei. Que isso? Apareceu... Meu Deus. Apareceu mais nenhum demônio. Ah, é todos? Nossa, ferrou. Que porra é essa? Ah, dá pra dar parry? Não! Caraca, vem tudo ao mesmo tempo. Eu dei muito dano? Não. Ah, foi bom, foi bom. Quase não dei dano, tá. Bom, tigrinho, tigrinho. Vamos cuidar com o tigrinho. Tigrinho deve ser suave, né? Vamos ver. Acho que eu só vou fazer os pulinhos certinho aqui. Não parece que tá muito diferente. Não, calma aí. Calma aí, eu tenho que fazer perfeito? Que isso? Que isso? É a distância do bagulho? Tá, vamos ver. Que coisa nova tá vindo aí. Ai, droga. Esqueci que essas moedinhas vêm muito rápido. Vai, parece que elas vêm... Ah! Não. Cara. Que isso? Não, mais fácil que eu tomo, mano. Já beia isso. Parece que elas vêm cada vez mais rápido. O mais fácil, tigrinho. Para de dar esse dash, mano. Tá, vamos ver se a serpente... Tá mais atrapalhando do que ajudando. Nossa, já fiz errado. Cara, elas estão vindo com o espaçamento muito grande. Não, mas eu posso pular por cima de uma. É mais fácil, é mais fácil. Tá vindo rápido, tá vindo rápido. Tá, porra. Serpente é de boa. Tem que torcer pra vir serpente. É o diabo! Foco, foco. Parry. Boa, boa, boa. Calma, calma. Para de dar esse dash. Para de dar o dash. É a terceira vez que ele morre do mesmo jeito. Serpente é o que eu mais quero de novo aqui nessa fase. Quer cobra? Tá querendo cobra, ser mano? É serpente mesmo, é, né? Calma, a moedinha pra caramba. Pulou por cima, pulou por cima. Boa. Ai, muito rápido. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Búfalo agora, o touro. Será que tem coisa nova aí? Boa, 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 boa. Pra mim a pior parte é essa daí, mano. Sendo o búfalo, tá de boa ainda. Só não pode ser tigrinho nem o diabo. Não! Não! A moeda! Essas moedas que é... Caraca, velho, muita moeda. Morre, 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 morre. Meus tiros não tão me pegando. Eu tô com muito medo. Morre. Aí, pô! Aí, ó, ganhou aí, ó. Ronic Strike! Bam! Let's go! Três minutos de luta, velho. O bagulho tem até quatro estrelas. Tá doido, velho. Duas bandeiras, né? Talvez seja pra significar que eu completei no modo gênero. Eu vou continuar com as minhas mesmas armas por enquanto. Tá, eu vou começar igual na speedrun. Tá, não dá. Não dá aquele pulo diferente. Vai tomar, vai tomar. Mas, ó, no jogo normal, o segredo é ficar bem coladinho nele. Oi, Delice. Esse mesmo segredo funciona aqui. Tipo, quanto mais perto você fica... Ele vai zerar, vai, não? Dele? Só o primeiro mundo mesmo. O mais fácil é de desviar porque ele vai só pular por cima, né? Rapaz! E o primeiro mundo é o mais fácil, né? Quando ele se abaixar, eu abaixo junto. Imagina os outros. Não posso deixar ele ficar muito longe. Eita, ele demorou pra caramba ali. Quase que eu me joguei. Ele tem um padrão um pouco... Olha só, ele tem um padrão um pouco diferente, velho. Tá, então eu não vou poder confiar que eu vou poder pular por cima. Vou ter que esperar o máximo que eu puder, beleza? Bom! Vou usar o máximo de especial que eu puder aqui nessa parte. Não, mas os golpes dele não estão mudando, né? Então... Opa, pulinho curto. Ah, né? Os pulos curtos são os mais complicados. Mas aí, se ele der um pulo muito curtinho, eu dou um dash por baixo e tá suave. Eu vou tentar dar dash na maioria dos pulos dele, velho, na real. Não! Aí! Que isso? Tomou, ué! Pô, eu quero ver... O hitbox dele não aumentou, então. Pelo menos a última fase. Tô jogando um pouco mais seguro. Não tá, seja manual. Não podia jogar seguro, velho. Nossa, ele tem muita vida, meu Deus, cara. Não vai dar pra jogar safe contra ele. Vai ter que ser a estratégia de ficar por perto mesmo. E torcer pra ele dar uns pulinhos não tão generosos assim. Ah, velho, não. Isso aí tá meio bugado, velho. Não é possível. Ou eu encostei e tô chorando, velho. Não, ele tá com a hitbox maior, parece. Ou então eu encostei e eu tô chorando. Calma, calma, calma. Todos os tiros assim... Ó! Isso! Não, essa hitbox dele aí tá um pouquinho maior, hein. Vou ter que ficar um pouco mais distante. Bom, geralmente a última fase dele é mais fácil, né? É claro. É, é. Nossa, boa. Caraca, tem uns bichos aqui também. Ferrou, 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 ferrou. Eita porra! Achei legal. Meu Deus, velho. Meu cérebro. Meu cérebro tá falhando. Não! Nossa, é muito esquisito isso, velho. Parece que tem alguma coisa errada. Eu vou ter que ficar assim. Não, é errado, velho. No meio, velho, pra dar espaço pra eu dar dash pra algum lugar. Não! Caraca! Mano, ele sempre morre nesse dash. O dash tá matando ele. Cara, é muita vida, velho. Eu tô há meia hora batendo nesse bicho. Ó, ele não morre. Não morre! Você vai morrer. Morreu. Ah, agora ferrou. Eu não tô dando dano nenhum, velho. Peraí, deixa eu ver uma coisinha. GeoNerf. Tiro de 11.6 pra... Ah, ele dá menos dano também. 8.6. Meu tiro dá menos dano? Sim. Que tristeza, velho. É a melhor arma desse jogo. Ah, então talvez o Robor não tenha mais vida. Você só dê menos dano. É bom, ó. Essa arma é tão boa que eles precisaram nerfar ela nesse mod. Que tristeza, velho. Pô, então eu vou de tiro azul e tiro vermelho. Eu não tô feliz. Bom, a vantagem é que eu vou quase sempre dar dano, né? Matei um ali. Matei outro ali. Mata ali. Mata ali. Desvia. Tá dando mais dano agora mesmo, né? Acertei o especial bem na cara dele. Foi bom. Morreu. Caraca, ele bateu duas vezes. No mesmo ciclo. Foi desgrila, velho. Aí me ferrou. Nossa. Fiquei muito no canto, velho. Fiquei com muito medo dele. Ai, vacilei, velho. Meio, faltava tão pouco. Fatei matado. Três de vida nessa fase. Show guardar o especial. Cuidado com os bichos. Não pode ficar tão no canto. Calma que eles... Ah, mano. O bicho me acertou, velho. Cara, esse aqui é muito difícil. Meu cérebro, ele não consegue entender o que tá acontecendo. Beleza. Tô conseguindo manejar. Por que? Por que que eu fiz isso? E é bom que ele falou que é a parte mais fácil. Por que que eu fiz isso? Nossa, essa parte é tão fácil, essa parte... Eu vou tentar isso. Aí, ó. Isso é o que dá. Tira a onda. Tem que pular do contrário dele. Isso é o que dá para lá que é mais fácil. Então, acho que tá tudo certo. Opa. Toma o especial. Não. Ai, velho. Deixe para o lado errado, cara. Não. Ah, mano. Tão pouco. Não, não, não. Morri. Mano, que difícil. Não dá para acreditar que não tenha sido capaz de deter aquele cara com o seu poder de luta. Se você tem mesmo sangue de guerreiro, ao menos faça com que o inimigo sinta algum desespero. Uh! Nice, nice, nice. Ele ficou caladinho. Deu certo. Fica na cara dele que deu tudo certo. Ué, mas tem que focar na... Ué, caralho. Nossa, eu me concentrei muito. Não era isso não? Tenho que fazer, não? Deu. Dez de sempre. Os caras... Quarenta e oito minutos. Três minutos, velho. Numa luta que dura, sei lá, trinta segundos. Não dura até. Dura menos, pô. Vamos fazer um... Dura mais. Um desvio rápido para pegar mais moedas. Ó, duas bandeiras. Duas bandeiras de novo. Ó, ganhei mais que tive, hein. Tipo, cortar o caminho. Deixa eu pegar aqui no dash. Mais uma moedinha aqui embaixo, né? Pronto. Não. Não é possível que eu tomei esse dano. Foi. Posso ir embora? Ué? O que que foi isso, cara? Eu fui acreditando que a câmera ia continuar. Ó, o pé na bomba dele. Ué? Toma. Tomou de graça só porque eu fiquei irritado. Bora, bora. Agora esse bicho me pegando. A câmera trollou ele. Quer saber? Eu vou pular para cima dele. Aí. Falou. Falou. Vacilão. Perfect run. Olha. Bom, eu não sei porque que foi perfect run. Por que tu não tomou dano, né, Barão? Ah, talvez seja porque eu passei sem tomar dano, né? Pode ter sido isso também. Eu vou comprar a bomba de fumaça porque eu acho que ela vai ser necessária. Tá, deixa eu ver que eu vou comprar a... A perseguidora roundabout. Que arminha me churuca. Eu vou comprar o bolo de fumaça porque ela vai ser boa pro... Pro avião, né? Pode me salvar. Será que ela vai estar muito mais... E eu sei. Esse chefão, normalmente, ele já é um pouco chato. Ele é pra caralho. Eu não lembro dela. Do primeiro mundo. Acho que é o pior é ela. Não dá tornado na primeira fase, né? O que já é estranho. Mas pelo menos ela transicionou relativamente muito rápido. Tá, aqui a gente tem que ficar ao máximo atento com essa estifrada. Eu acho muito parecido com o raposito, esse boi. Uma coisa que eu tô vendo já há muito... Aí o povo ainda fazia meme com ele, chamando ele de corno. Mas, tipo, independentemente disso aí, eu acho que em aparência... Esse boi, o cabelinho, tá ligado? O diferente e desagradável é que o bichinho verde, ele tá mandando tiro em todas as direções, véi. Mas até então tá suave. Nossa, só que ele tá atirando com bastante frequência. Teve menos vida do que eu imaginei, né? Deixa eu usar especial nela. Ela deve ter todas as fases dela aqui, né? Bom, isso aqui é um saco. Vamos ver como é que vai ser o tiro dela. O tiro dela tá rápido pra caramba, mas pelo menos é só em uma direção. Teve algum mod que eu joguei? Eu acho que foi um mod, né? O Capricórnio. Que tirava nas duas direções, véi. Então é difícil, mas é manejado, né? Nossa, mas aí é muito tiro pra desviar, né? Calma lá. Ai, ai, ai. Opa, quase que eu tomei dano, eu tava achando que aquilo ali era Perry, véi. Vamos ver se ela vai se transformar mais uma vez? Se for só duas transformações sem os gêmeos, God. Ah, não, ela vai se transformar mais uma vez, véi? Aí realmente é muito chato, porque essa aqui pra mim é a transformação mais difícil de lidar dela. Porque essas estrelas, se você não se livrar delas logo, elas ficam muito chato, véi. Pelo menos eu vou conseguir lidar. Deixa eu dar mais um especial na cara dela aqui. Eu acho que ela não tem mais nenhuma transformação, né? Nossa, mas agora tá vendo uma quantidade obscena de bichos. Eu vou focar sempre... Caralho. Eu vou focar sempre no vento. Não, tá jogando pra porra, né? Aqui eu vou preferir guardar o especial, porque, por exemplo, se eu for tomar algum dano, aí eu... Eu rapidamente já uso o especial, tá ligado? Caraca, o negócio é que aqui tem muita nave, né? Eu vou até guardar o especial, véi, na moral. Não vou usar pra dar dano, não. Mas aqui é tranquilo, ó. Nave marrom, você fica atrás dela. A nave vermelha passa por baixo rápido. Esse telefone aqui, véi, é super suave. É a pior parte, eu acho. Eu entretei tanto a Hilda que agora já virou segunda natureza, já. Suave. Não tá vendo tantas trevas? Sem tomar dano. De boa. Sem tomar dano. Jogou, viu, véi? Primeira. Jogou pra caralho. Respiro. E é o pior bordo do primeiro mundo, eu acho, na minha opinião. Depois desses chefões complicados. Três minutos, véi. Caraca. Cadê? Falta a flor, né? Na moral, os chefões parece que eles têm um triplo de vida, véi. Mano, eu adorei esse esquema de ter duas bandeirinhas, véi. Sério, muito legal. Agora falta só a flor. Gel. Ah, eu tô sem o tiro da... Essa eu acho mais fácil. Sem o tiro legal, né? Sem o tiro roxo. Vamos ver o quão diferente é. Caraca, muito. Sim, ali nasceu. Vamos fazer o Perry. Vamos usar o especial na cara dela. Prepara pro Perry. Cadê? Não, não vai dar. Vamos fazer de... Ai, tu morreu nela, véi. Não, tudo bem. Joguei mal, mas foi suave. Eu acho ela mais fácil. Vamos trocar. Mas também foi uma das que eu mais morri. Acho que é isso, tá ligado? Quanto mais você morre num boss, mais você aprende. Ele mais fácil, fica mais fácil. Talvez pode ser assim. Essa arma. Essa arma é muito ave-maria. Aqui a gente tá com a mané fada, mas pelo menos vai dar pra fazer o seguinte, ó. A estratégia que eu uso é ficar aqui, ó. Sem fazer mais nada. Joga pra cima, pra lá. Aí eu uso um especialzinho aqui. Pera, Perry. Cadê o Perry? Boa. Beleza, tamo indo bem, tamo indo bem, tamo indo bem. Tá, dois de vida ainda. Eu fico com tanto medo desse bagulho. Ai! Tá boa! Como que eu desviei, véi? Não, nem não sei. Aí foi cagada mesmo. Foi muita sorte aquilo ali, véi. Perry, 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 Perry. Aí. Boa. Ah, sim, eu já tô há meia hora já dando dano nesse bicho, né? Mas por mim já podia ter... Dormindo. Ele não mudou de fase. Deparado já, né? Dois minutos de luta. Olha, eu não sei o que que esse azul faz direito. Do outro golpe que eu vi, ele não mudou muito, né? Ah, agora aqui a gente vai... O pessoal roda no mar. Na malemolência, no pagô. Ai. Nossa, eu jurei. Mano, esse dash destrói ele, né? Morri, agora morri, agora morri. Agora morri, agora morri. Agora morri. Nossa! Nossa! Tanto que eu precisei desviar ali e não tá escrito. Morri. Morri. Tô vivo. Ah, pô! Que nervoso. Eu tô nervoso comigo mesmo. Morri. Não! Olha, ele só... Toda que ele usa o dash, ele toma dano. Não! Para de usar o dash, é manual. Porque tu não sabe usar, não. Pô, eu joguei tão bem, velho. Caraca, eu vou ter que resistir muito. Ah, mas vai ter que demorar de novo, né? No final, hein? Nossa senhora. Bom, vamos lá, né? Vamos resistir o máximo que der. Só que eu preciso planejar muito bem o que eu vou fazer. E me adaptar constantemente a situações adversas. Mano, já devo ter dado muito especial nele, velho. Calma. Nem pode estar difícil, não. Ai, velho, eu errei o Perry. Eu errei o Perry. Nem deu, nem deu. Ó, tô muito concentrado. Nem deu o Perry. Ixi. Ah! Sabe quando você vai jogando e você tá num chefão difícil? Parece que você vai ficando pior quanto... Aham. Mas você perde. Sim, aí você dá um tempo e depois volta é muito fácil. Tipo assim, parece que o seu cérebro vai desaprendendo como joga. É isso que tá acontecendo comigo agora. Parece que eu não... Sei lá, eu não sei mais o que eu faço. O chefão entrou na minha mente, será? Com certeza. Foco em dar dano, foco em dar dano. Tomei um dano. Desesperei, desesperei, desesperei. Relaxa de volta, foco de volta. Você tá sonhando o controle. Vamos, vamos. Opa, calma. Ai, ai. Caraca. Tomou. Ai, nossa senhora. Tomou não. Nossa senhora, o que que foi isso? Caralho. Tentando focar mais no tiro vermelho aqui na cara dele. Tomei? Não. Uff, uff. Perryzinho safado. Toma ele. Nossa! Yes, finalmente! A Walk in the Park. Uh! Mano, o que que foi essa primeira ilha? O geomod. Rapaz, as outras tu não passa. Uma hora e vinte de gravação. Rapaz. São pra passar da primeira ilha. Putz, esse é o que eu acabo fazendo em 15 minutos, né? Quer ver mais esse mod? Quer ver a segunda ilha? Comenta aí. Valeu, tamo junto. Faz o save, mano. Uau! E obrigado a todos que fazem artes pro canal. Eu amo ver tudo que vocês mandam. Ah, legal, legal pra caralho. Eu achei legal. Eu jogaria... Eu não, mano. Depois que eu zerei o... 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 Jogar aí, eu não tenho mais... Tem uma paciência mais não, mano. Assim, é bom pra caralho. Mas eu... Tá bom já, mano. Tenho vontade não, mas não. Mas... Acabamos!